Não mais trago, não mais pena Não mais cantos de sirena Nem lendas de pasão, amor Não mais lágrimas, não mais lágrimas Fortaleza destruída Nem lendas de pasão, amor Não mais lágrimas Não mais lágrimas Nem lendas de pasão, amor Não mais lágrimas Nem lendas de pasão, amor Nadie pode ser o dueño De os mares e o ensueño E a flor do pensamento La deshoja o viento Déjame con mi torpeza Nem lendas de pasão, amor Nem lendas de pasão, amor Nem lendas de pasão, amor Quedam brasas de rencor Ai amor Nem lendas de pasão, amor Não mais lágrimas Não mais Não mais lágrimas Não mais lágrimas